O bebê de apenas quatro meses jamais terá convivência com o pai. O Washington Rodrigues de Lima, de 34 anos, foi morto a pedradas, quando o filho tinha 15 dias de vida. O crime aconteceu nesta praça do Parque Ateneu, em Goiânia. As imagens mostram o Washington andando sozinho, minutos antes de ser morto, no dia 30 de janeiro deste ano. A família ainda tem medo de mostrar o rosto, que é a justiça pelo assassinato do servente de pedreiro. A esposa conta que o Washington era trabalhador e estava feliz com o nascimento do filho. Era o primeiro filho dele, tem um postagem dele no Facebook, todo mundo falava, estava tão feliz com o neném que estava nascendo. Ele estava muito feliz com o neném, todo mundo falava. Não deram chance dele conhecer o neném, não deram chance dele conviver com o neném, era o primeiro filho dele. A polícia acredita na participação de três pessoas, um maior e dois menores de idade. O maior já foi preso, mas o pedido de internação para os adolescentes, feito pela polícia, foi negado pelo juiz. A polícia civil, de imediato, pediu, representou pela internação dos adolescentes em fraturas. Mas os nossos pedidos foram indeferidos. Então foi aplicado a eles medidas cautelares diversas da medida de internação. A participação do maior de idade está sendo investigada pela delegacia de homicídios. Já a situação dos menores é acompanhada pela DEPAI. Eles foram ouvidos aqui e essa semana a polícia deve encerrar as investigações. Um novo pedido de internação poderá ser feito ao Poder Judiciário. Nessa semana nós vamos ouvir outra testemunha, que aliás foram ouvidas na DIH, mas nós decidimos reinquirir todas as testemunhas por incongruência nas declarações prestadas por elas. E nessa semana coetiva dessa nova testemunha, a polícia civil aqui da DEPAI, Goiânia, vai concluir as investigações e vamos remeter ao juizado da infância e juventude. Enquanto isso, a família está indignada. Além da sensação de injustiça, fica o medo com o que ainda pode acontecer. Eu não entendo porque tem prova, tem foto, tem testemunha, tem várias testemunhas. Por que esse juízo não ouviu as testemunhas, não internou esse Gimenovo? Por que nada vai trazer? Mas se eles internassem, eles pensaram o que eles fizeram. Meu irmão pediu para não morrer. Por que eles só não bateram e mandaram meu irmão ir embora? Eu não quero que eles paguem pelos que eles fizeram, eu quero que eles paguem. Eu quero que vocês me ajudem a colocar eles lá, porque eles têm que ser punidos. Aqui tem que ter punição do que eles fizeram.